Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar criando carros moda de galera Exatamente isso, é o método aí de carro para carro Tá bom pessoal, é o Mergebenes aí A galera tá me perguntando muito, muito mesmo Após a última live aí que, poxa, deu muito problema lá E acabou acontecendo né, depois aí de madrugada aconteceu Fiz uns carros lá E também liberei uns carros lá pro pessoal lá A galera lá ajudou também né O Scott, o Bola, o André, o Memóris Uma galera lá, tem outros pessoal também que ajudou lá Tá bom, deixaram os veículos lá Top lá no Xbox One Enfim galera, aí depois disso o pessoal tá me perguntando muito, muito mesmo Irmão, e aí, tá funcionando? Tá funcionando, então vamos lá E eu vou ensinar um método agora Tá bom? Pra você fazer esse método aqui galera A gente vai precisar da ajuda de um amigo Quem tá me ajudando aqui é o Negodrama Valeu parceiro, brigadão pela força aí Tamo junto O canal do Negodrama tá na descrição galera Vai lá, se inscreve, deixa like Canal top de qualidade aí Trazendo conteúdo de GTA 5 online Tá bom? Pessoal, então aqui a parte do amigo é o seguinte galera Ele vai bugar lá no estacionamento do cassino Tá bom galera? Aqui no caso ele já tá bugado Ele já fez o processo Tá bom? Só que a parte do amigo aí eu vou mostrar pra vocês já já Tá bom? O que que eu vou precisar fazer galera? O que que eu vou precisar ter? Eu vou precisar ter o bunker Tá bom? Tá ali no caso O meu bunker é esse aqui Vou precisar ter um veículo aqui pra gente bugar Tá bom? E vou precisar ter um carro mod Né? Pra passar a tunagem desse carro Olha lá mano Olha o cachaceiro Aê pingaiada Enfim Então é o seguinte É Vou precisar ter um carro mod Lá na Arena War Vamos usar Vamos usar a Arena War Na parte da oficina Tá bom? E vamos precisar ter o mecânico Lá Pra poder acessar lá galera A oficina Tá bom? Tem que ter o mecânico lá Pra gente poder acessar a oficina Tá bom galera? Aqui ó Renovar a oficina Você tem aqui a opção do mecânico Tá bom galera? Eu já tenho os três aqui Não tem como eu mostrar Mas enfim É aqui ó Mecânico e tal Aí você vai ter Vai conseguir fazer o glitch lá Beleza? A nossa A minha restauração galera Tá aqui no bunker Tá bom? Eu nasci aqui O Nego Drama Que criou essa sessão E eu nasci aqui no bunker Tá bom? E aí o processo funciona assim Eu nasço aqui no bunker Pra poder fazer o esqueminha lá De start seta pra esquerda Como eu tô no Xbox Como eu tô no PS4 Funciona aqui assim No Xbox One Funciona diferente E eu fiz em live Olha a live aí Quem for do Xbox Pra fazer de uma forma Mais fácil Tá bom? Dá adiantada na live lá Chega na parte Que eu transformo os carros Lá na arena Beleza? Então vamos lá Galera Vou deixar você agora Com a parte do amigo O que o amigo fez Lá pra gente continuar O processo daqui Tá bom? Fica com a parte aí Do Nego Drama O que ele fez lá No estacionamento Beleza? Beleza pessoal Então essa aqui É a parte do amigo Tá bom galera? Pra começar aí O amigo não pode ter Nenhum veículo pessoal ativo Tá? Ele não tem nenhum Veículo pessoal ativo Beleza? Ó Tá bom? Então é o seguinte Ele vai entrar aqui No estacionamento Ele precisa só ser Afiliado aí Do cassino Tá bom galera? O amigo não precisa Ter a Penthouse Ele entra aqui direto Na parte do estacionamento Ele precisa ser Um associado aí Do cassino Pagando 500 dólares Lá na recepção Você vira associado Você vira um afiliado Beleza? E o amigo Ele vai usar Esse elevador aqui Tá bom galera? Ele vai usar Esse elevador aqui Ele vai ficar Colado aqui Assim Ele vai poder Entrar Ou aqui Tá bom galera? No cassino Ou na Penthouse Ou na garagem Da Penthouse Tá? Se tiver Ou Irmão Meu amigo Não tem A Penthouse Não tem garagem Então ele vai clicar Em cassino Tá bom? Beleza Então o que o amigo Vai fazer? Ele vai vir aqui É... Contato Vai vir aqui É... Vai chamar Vamos supor Ele pode chamar O Martin Ou o Simon Ou o Gerald Tá bom galera? Ele vai chamar Um desses Três serviços aí Vai vir aqui Vai solicitar Se você já tiver Algum serviço aí Você vê aí O serviço Que você Né? Tá disponível Pra você Um desses Três aí Tá bom? Assim que ó Chegou aqui ó Beleza Vai vir aqui Fica em cima Da missão Dá um cliquezinho Fica em cima Da missão Do Martin Vai colar aqui ó Vai segurar O botão Start Ou Options Solta E clica No convite Tá bom? Segurando aqui ó Tô segurando aqui né O amigo tá segurando aqui No caso Eu tô gravando A parte do amigo Tá bom galera? Segurando aqui Start Ou Options Solta E clica no convite Beleza? Ó Não deu certo Não escutou o barulho Do convite É porque Não clicou Ali na missão Tá bom? Volta aqui de novo Em cima do convite Segura Agora sim Tá bom? Dá uma girada aqui Vem aqui de volta Segura a seta pra baixo Aperta B Ou bolinha pra sair daqui E aí ó Tá bom galera? No caso aqui Clicou na Pente House Tá bom? Mas é o seguinte Eu tentei clicar no Cassino Mas Mas não deu Tá? Eu ia mostrar pra quem aí É Paz Não tem a Pente House No caso aqui O amigo tem a Pente House Tá? E ele clicou na Pente House Mas não precisava ser na Pente House No Cassino também dá certo Vai abrir a missão do lobby Vai entrar ali No elevador Pega e sai do serviço E aí vai acabar caindo No limbo Tá bom galera? E essa é a parte do amigo Tá bom? Daqui ele já está pronto Vai aparecer aqui Na pista Beleza? Então ele apareceu aqui na pista Pronto Agora é só ele ir lá pro bunker Tá bom galera? Agora vamos voltar com a minha imagem aí Da onde Vai continuar depois Com o amigo buga Tá bom? Beleza pessoal Então é o seguinte O meu amigo Mostrei a imagem do amigo Ele bugou certinho Como eu falei pra vocês Beleza Então o que vai acontecer agora? Eu venho aqui Pego o meu carro O amigo entra Dentro do meu veículo Tá bom? Eu vou apertar menu de interação Vou vir em racha Vou colar aqui na bolinha do bunker Aqui ó Tá bom? Cliquei O amigo não pode sair do carro Tá bom galera? Se ele sair ó Ele não saiu Deu certo Se ele sair galera Fecha o jogo Calibra a tela certinho Tá bom? Quem for do Xbox One Fecha o jogo Tá bom? Cria uma nova sessão E faça o processo de novo Ai mano Acontece lá O meu amigo sai Pô então é isso mesmo Você tem que fazer isso daí Tá bom? Tem que fazer esse processo aí Tá bom galera? Vou dar uma cortada no vídeo Ei caramba Travei aqui Chegando lá Na arena Eu volto com vocês Beleza? Beleza pessoal É o seguinte Vamos deixar o veículo aqui Vamos ver Nosso amigo passa pro motorista Beleza Agora a gente entra Tá bom? Na arena Entra aqui na parte da oficina A gente vai sair Tá bom? Pra poder desbugar o menu Pra poder apertar o menu de interação Beleza? A gente faz esse processo aqui Entrei aqui Agora eu saio Tá bom? Aí galera Agora sim Eu venho aqui Convidar Convido meu amigo Nego Drama Que tá lá no carro Lá quietinho Na moral Beleza? E aí pronto galera Agora o processo aqui dentro Tá? É o processo aí De tá transformando Os veículos Em veículos moded Tá bom galera? Eu tenho esse revolter aqui Que o parceiro aí Leandro Scott Mandou pra nós aí Tamo junto Salve aí Perereca é nós Moleque Tá bom galera? Então esse veículo aqui É um veículo da família Desses todos Que tá aqui dentro Menos das duas motinhas ali E eu vou mandar O mod desse veículo Para que eles Né? Vou fazer São 11 veículos No total Contando com a opressora MK1 Tá bom? Que dá pra fazer É... Uma família Uma família Eu falo É... É uma família deles Tá? Então eu coloco o veículo Que eu quero mandar O mod aqui Deixa eu ver se dá pra mudar A placa aqui Né mano? Dá pra mudar a plaquinha aqui Pra deixar com a plaquinha Pra... Que tem hora que não dá Pra mudar Dá Coloquei a plaquinha Irmão Fechou Tá? Desço do veículo Largo ele aqui Beleza? Então galera Agora a gente vai Transformar É... Os veículos Em mod Tá? Então vamos começar Pela aquela motoca Começar pelas motinhas Pra travar a insurgente Lá ô negão Vamos começar aqui Galera Como meu amigo Tá bugado Ele vai subir na garupa Aqui quando ele acordar Ali ó Ele parou Agora ele tá dormindo Voltou Acordou Beleza? Agora ele sobe aqui Fechou Aí ele pega a motinha Galera Como a insurgente Sobe pra torreta Vou transformar em sur Gente Ele tem que parar Aí na... Na roda de trás Na porta de trás Ali ó Vai parar aí no esqueminha Deixando espaço Pra mim entrar aqui Mais pouquinho Pra frente aí irmão Aí tá ótimo Tá bom? Aí nós vamos pegar a outra ali também Já deixei aqui no esquema Por causa dessa insurgente mesmo Tá bom galera? Pra ela poder... Pra ele poder... Pra mim poder Conseguir entrar no motorista E ele no passageiro Senão ele sobe Pra torreta Ele sobe no veículo Eu desço Ele pega o piloto Tá bom galera? Ele pega o piloto E começa a andar Aí com ela Dentro da arena Tá bom? Aí ele vai parar ali Do outro lado agora Ó Ele era... Ele para ali Tá? Vai parar ali na porta Ali na... Na traseira ali Fechou Tá bom galera? Então agora a gente vai... Entra aqui ó Eu entro aqui No... No motorista Meu amigo vai entrar no passageiro Como travou as portas aí Pode ver ó Tá bom? Fechou? Agora eu desço Tá? E eu vou entrar lá no veículo Que tá... Na oficina Tá bom galera? Seu amigo pode vir até... Ali ó Aquele quadrado rosa ali Mas não pode imbicar aqui não Senão o carro vai sumir Tá bom? Ele pode ficar ali ó Espera eu entrar aqui Eu dou seta pra direita Agora sim Agora ele já pode vir E ele vai empurrar Né? Este veículo Lá Lá perto daquele caminhão lá Tá bom? Pra facilitar a vida dele Eu vou apertar O botão options né? Ou start Se tiver no Xbox One Tá bom galera? Aí ele vai conseguir empurrar Com mais facilidade O veículo vai ficar Bem levinho mesmo De verdade Tá bom? Olha lá Ele vai empurrar até lá Beleza Beleza galera ó Vou sair aqui do start Meu amigo já me deixou aqui Agora ele vai descer lá do veículo Tá bom? Vou esperar ele descer Pra me sair daqui também Ó ele desceu Vai vir pra cá E agora eu clico pra sair do veículo Tá bom? Vou lá E agora aquele processo Né? Ziquinha Como que é o processo irmão? Segura o start Ou o options Se tiver no PS4 Segura Solta e seta pra esquerda Não deu certo De novo Tá bom? Subo no veículo Segura aqui O start Né? O options Solta o seta pra esquerda Acho que agora foi Olha lá Fui expulso Tem que sair correndo Se não sair correndo É porque não deu certo Tá bom galera? Saiu correndo Beleza Primeira pessoa Faço a ação do jogador Pá E aí Já era Tá bom galera? A Insurgent ficou Igual o Revolter ali Olha ela aqui ó Olha que insana Que tá essa Insurgent Tá bom? Por que que eu fiz com a Insurgent Aqui de cara galera? Eu tenho intuito Pra mostrar isso pra vocês Porque ela tem como Trocar a roda Benny Tá bom? Então ela é a matriz Desses carros com estampa Ela é Ela é Ela é o pai de todos Tá bom? Por quê? Porque a gente pode vir aqui Em roda Tipo de roda Original da Benny E aí ó Tá? A gente troca as rodas Tá bom? A gente consegue trocar as rodas E aí a gente consegue Colocar a roda Que a gente quiser Tanto Essas aqui né Das originais Benny Como as personalizadas Benny Tem a Big Dog Que todo mundo fala Ai mano a Big Dog É a Big Dog Que vocês tanto falam dela Tem a Big Dog Tem vários tipos de roda Que aí você consegue trocar Tá bom galera? Você consegue trocar E deixar aí Vários tipos de roda Bonita Ó como que essa é bonita Tá bom? Uma das minhas preferidas É essa daqui galera Eu acho essa roda Show Aí você vem Não esquece de colocar a faixinha Tá bom? E aí ó Pronto Já tem mais um carro aqui A gente tem que fazer a melhoria Também no carro Tá galera? Que nem eu transformei esse aqui E aí Eu faço uma melhoria Pra mudar Tá bom? Vou criar só mais um Pra vocês verem galera Aqui é topzera demais Beleza? Vamos criar aqui Irmão Parceiro Que é o que? O Shark Vamos de Shark Né? Vamos de Shark Vamos meter o Shark Aí ele entra aqui Eu saio Tá? Ele pega a direção Eu corro lá Tá bom? E aí galera Todo carro que eu fizer Eu vou usar o Insurgent Como base Porque aí eu fico Todo carro que eu faço Com uma nova Com uma nova roda Tá bom? Dei seta pra direita Meu amigo já pode vir Até aqui Eu acho essa roda Show de bola Assim como muitas outras Aí da Bene E também Todas Tá bom? Vou apertar Start E vou esperar ele me Arrastar lá pra frente Com o veículo Tá bom? Beleza pessoal Meu amigo já Arrastou ali Largou lá Agora eu venho Sair do veículo Desci Porra aqui Vou até o veículo Pessoal Nessa parte de Start E seta pra esquerda Pode ser que você Errou Faz de novo Não tem problema Entra lá no veículo Põe aqui dentro De novo E pá E pum Ele processou Tá bom? Segura aqui Só Start E seta pra esquerda Deu errado De novo Segura o Options O Start No Xbox One Solta a seta pra esquerda Expulsou Se der certo E o personagem Sai correndo Beleza Se ele ficar parado É que deu errado Saiu correndo Beleza Primeira pessoa Faz a ação aqui Com os dois Analógica Afundou Fez a ação Pronto O carro Já está modded Olha aí Como que o Shark Ficou Tá bom galera? Com as rodas Que eu coloquei lá Na Insurgent É isso galera Aqui Agora só fiz esses dois Pra mostrar pra vocês Vou fazer A família toda Mais uma família De uma estampa Super rara Porque essa estampa É da outra família Lá Que é do Manasser Da MK2 Dos veículos da boate Enfim É dessa forma aí Que eu falo pra vocês Que essa estampa Ela é bem rara Tá bom galera? Bem rara mesmo Tá aí a gente faz Só qualquer Faz qualquer modificação Aqui Tá bom galera? Qualquer modificação Zinha aqui Vou deixar assim Tá bom? O método é esse Tá bom galera? Espero que vocês tenham gostado Valeu Negodrama Brigadão pela força Tamo junto parceiro Topzera demais Arrebenta no botão De like sem dó Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo